Olá, sejam muito bem-vindos ao Força na Peru, que eu tô aqui com a Cris Monteiro. Olá, Cris. Oi, pessoal. Oi, querida. Oi. Vamos estar de volta. Muito bom. E a gente trazendo aqui sempre pessoas que dão esse exemplo de Força na Peruca pra você se inspirar. Alguma coisa que essa pessoa que tá aqui vai falar, eu tenho certeza que vai tocar na sua vida. E eu tô aqui com Cris, uma pessoa... A Cris é uma pessoa que nasceu com a vida ganha, né, Cris? É. Muito ganha. Ganha demais. Eu já nasci com a vida ganha, como você falou. Gente... Nunca peguei um ônibus. Nunca peguei a baldeação, chuva. Baldeação? O que é isso? Ah, depois eu te mostro no Google, Cris. Tem um vídeo no YouTube. Olha, aliás, você trouxe seu livro. Mostra. Eu trouxe meu livro. Olha, gente, sugiro muito Careca de Saber, o livro que conta a história da Cris Monteiro. Você aí que passa perrengue, que fala sempre... Fala às vezes, né, esse mundo não é pra mim, isso, aquilo. Você vai ver aqui nesse livro como as coisas funcionam. E hoje a gente vai falar com uma mulher incrível, que vem do meio empresarial, que se posiciona, que se reinventou, que ajudou a reinventar uma marca que é um patrimônio não só da família dela, é um patrimônio brasileiro, né? É, opa. E maravilhosa, além de tudo. Maravilhosa. Maravilhosa. Sandra Chaio, um prazer ter você aqui. Obrigada, amada. Obrigada pelo convite. Cris, um prazer estar aqui com vocês. Duas mulheres incríveis que eu admiro muito e que agora estão mais próximas. Amigas novas. Novas amigas. Se Deus quiser, por muito tempo. Primeiro, vamos contar a história da Sandra. Sandra, hoje você é a cara da Hope. Sim. E você tem seu podcast e tudo, mas você não é alguém que chegou para ser a cara da Hope. Não era o seu plano de vida. Conta a sua história. Não, isso era o meu perfil, Madá. Eu sou uma pessoa super tímida, introspectiva. Sabe aquela pessoa que faz... Eu faço o meu, sabe? E Zé já... Apesar de ser leonina, tá? Eu sou leonina, então... Olha, não tem essa característica, tá falando? É. Então, tem essa controvérsia aí. Mas, eu trabalho na empresa da família há 25 anos e só nos últimos 4 anos e meio vai que eu venho aparecendo mais, porque eu vi essa necessidade. E eu vi como é importante as empresas terem uma cara. ter uma persona, uma figura por trás, para se conectar. Porque, pensa bem, você consome uma marca, sei lá, de qualquer coisa, o seu celular. Você sabe quem está... Tem a coisa do Steve Jobs aí por trás, né? Você sabe quem está por trás. Por mais que a pessoa não é perfeita, tem todas as suas vulnerabilidades, e eu também tenho, mas é a verdade que conecta. Ninguém mais quer se relacionar. Pessoas querem se relacionar com pessoas, não com corporações, com coisas engessadinhas, tudo perfeitinho, né? E aí, eu entendi... Me falavam isso já há algum tempo, principalmente quem trabalha com marketing, já ouviu isso já faz tempo, mas eu tinha essa resistência por ser uma pessoa muito fechada. E aí, quando eu me abri, eu vi como é ser importante. Para você ter uma ideia, eu sou uma empresária e eu tenho franquias, né? Já há quase 20 anos. E eu sempre, todo mês, eu tenho integração de novos franqueados. Novos franqueados estão entrando na rede. E toda a integração, eu tinha que me apresentar para os novos franqueados. Só, eu sou a Sandra, eu sou a segunda geração, meu pai fundou a roupa, eu faço isso, faço aquilo. Essas são as nossas... Aí, isso a minha vida inteira, tá? Aí, agora, os franqueados vêm e eles falam, não, eu estou aqui por sua causa. Eu chego para me apresentar, eles falam, não, eu estou aqui por sua causa, eu te conheço, eu te acompanho, eu gosto das coisas que você fala, ou eu me identifico com tal coisa, tal, e eu estou aqui por sua causa. Então, olha como é importante. E isso, para vender uma franquia, mas e produtos? A mesma coisa, né? Cada produto tem uma razão de existir. E uma coisa, é uma modelo... E, gente, eu já contratei até Gisele Bindin, para comunicar a minha marca. Me lembro, me lembro da Gisele Bindin. Sim, me lembro perfeitamente. Mas, nada como a gente... E, olha, eu tenho celulite, eu tenho... Lógico que eu não mostro mais... Bem-vinda ao clube. É, e eu não sou perfeita, e eu não mostro o meu corpo e tal, mas as pessoas se identificam, com a minha persona, e acabam consumindo os produtos que eu venho também. Que incrível. É maravilhosa essa história. Você, você falou que está há quatro anos à frente da... Não, eu estou há 25 anos na empresa. Na empresa. Mas há quatro anos que você... Há quatro anos, eu virei essa influenciadora. Virei blogueira. Virei blogueira. Além de ser empresária, eu virei blogueira. Eu produzo conteúdos para as redes, eu virei uma chavinha, né? Tá. E você fez algum tipo de treinamento formal para te ajudar a virar essa chave? Ou não? Foi introspecção? Foi feedback, como você falou, das pessoas de marketing? Como é que foi a virada? Olha, vou te falar uma coisa, Cris. Tudo é treino na vida, né? E, assim, é uma questão de superação pessoal minha. Eu, quando tinha que falar em público, uma convenção, né? De franqueados, de representantes, eu tinha que subir no... Eu tremi, eu travava, não conseguia desenvolver um raciocínio. E foi uma coisa que eu me coloquei como meta de me superar. Então, ao longo da minha vida toda, eu fiz vários treinamentos, vários cursos. Mas nada como quando a gente quer mesmo. Quando a gente quer, a gente faz acontecer. E, em 2020, eu perdi meu pai, em janeiro, antes da pandemia. E, depois veio a pandemia. Nossa, que ano, hein? Foi um ano terrível. Todo mundo estava de luto, mas eu estava num luto ao quadrado, né? E aí, eu precisava mostrar para os meus funcionários, para os meus franqueados, para os meus clientes, que ele tinha ido, mas eu, minhas irmãs, que são minhas sócias, né? A gente continuava lá. E elas continuaram escondidinhas e me empurraram. Não, vai você, né? Mostra lá que você. E aí, quando veio a pandemia, a gente montou um comitê de crise. E eu, que nunca tinha feito um vídeo selfie, sabe? Olhando para o celular, comecei a fazer lives semanais no Zoom. Na época, a primeira, a gente foi para um estúdio gravar, porque a gente nem tinha descoberto o Zoom ainda. A gente foi fazer uma transmissão ao vivo, né? Um streaming. Para falar com os franqueados, foi no dia que fechou o primeiro shopping. Imagina os franqueados como estavam desesperados. Foi no Rio de Janeiro. Lembro como se fosse ontem. E, assim, a gente se reuniu, toda a equipe e tal. Perigo, né? De contaminação, mas a gente estava lá reunidos. E fizemos essa transmissão. E aí, depois, toda semana, a gente fazia esse encontro. E, assim, a adesão era 100%. 100% da empresa, 100% dos franqueados, todo mundo. E eu tinha que falar, tinha que falar que eu estava aqui, estava lá. Toda a companhia, a gestão, todo mundo lá. E que a gente ia suportar, no sentido de suporte mesmo. Apoiar, né? Acolher, tudo para que a gente passasse de uma forma mais suave possível por tudo isso. Graças a Deus, passamos. Mas, nessas, eu também acabei me desenvolvendo mais. A necessidade faz a gente fazer acontecer. É a diversidade, né? Na diversidade. Pois é, que você encarou essa diversidade. Na dor, a gente cresce, né? A gente cresce na dor, né? Isso aí a gente já falou aqui algumas vezes, com vários dos nossos entrevistados aqui. E a coisa se repete, mas a gente viu várias situações como essa, né? Bem isso. E você está ali numa situação e é jogada no fogo e precisa reagir. Que incrível. E a gente estava até falando, antes de a gente chegar aqui, né? Que eu estou com a minha assessora ali, que adora a marca. Sim. E falou da Hope Resort, né? A Hope Resort, ela apareceu nesse período ou ela já vinha de antes? A gente lançou em 2017. Ah, olha. Esse conceito de lifestyle, de uma moda que não é o underwear, que a gente domina, que a gente sabe, faz 58 anos, é aquela roupa que aparece e a mulher brasileira, ela é casual. A gente se veste de uma maneira mais casual. Hoje eu estou mais arrumadinha, mas a gente gosta de usar uma leg, uma roupa confortável, que a gente possa viver o nosso dia e, por que não, também se exercitar, fazer um exercício, fazer yoga, fazer, enfim, seja qualquer, qual for, ter o estilo de vida. É uma moda muito adaptável. E a gente decidiu extravasar a moda íntima, né? Sair dos bastidores da moda e ir para a moda de fato. E a gente escolheu esse nicho por causa dessa tendência do bem-estar, do wellness, né? Que está muito aparecendo desde alguns anos, que está muito forte, as pessoas buscando qualidade de vida. e a gente decidiu também porque é um tipo de moda muito parecido, a expertise em modelagem a gente tem, porque é o mesmo tipo de tecidos, de máquinas, fazer um top, né? De academia, por exemplo. A gente tem toda a expertise para ter o melhor top. Uma leg, uma bermuda, enfim. Fora os biquínis que a gente já tinha dentro da Rope Lingerie, mas aí a gente montou duas bandeiras de loja, né? Então a Rope ficou só com tudo que é underwear e lançamos o masculino, inclusive. E a Rope Resort virou tudo que não é underwear, né? Então tem a moda fitness e a moda praia, para esses momentos aí de bem-estar, de lazer e principalmente momentos de lazer, mas também os momentos de movimento. Você falou de 58 anos que a Rope... De 1966. Então, conta para a gente, você falou do seu pai que já faleceu, foi ele que... Ele que fundou. O meu pai tem uma história incrível. Conta para a gente. Quero ouvir. Meu pai é um libanês, ele nasceu no Líbano e viveu a juventude toda dele no Líbano, uma juventude, uma infância muito pobre. Ele perdeu o pai dele com 12 anos. Foi emancipado pela religião para poder fazer o bar mitzvah, para poder rezar pelo pai. Uma família de oito irmãos, ele e o irmão mais velho, rezaram pelo pai, né? No luto judaico e passaram a trabalhar também para poder sustentar a família. A família é grande. Então, essa resiliência, né? De novo e que quando a gente se enxerga nesse momento de dificuldade, a gente arregaça as mangas e ele só foi fazendo. Tem que resolver, né? E acabou que tem essa história incrível. Com 21 anos, saiu do Líbano, ajudado por tios que moravam em Nova York, que já tinham migrado, estavam bem estabelecidos em Nova York. Tinha uma fábrica de capas de chuva. Ele chegou lá sem falar a língua, sem saber nada e chegou lá, passou pela Alemanha para estudar, aprender a operar máquinas. Aventureiro, assim. Saiu de lá e foi desbravar o mundo. Chegou em Nova York, começou a trabalhar com os tios. Os tios tinham imóveis no Brasil. Ele nem sabia o que era Brasil, porque para ele, América era Nova York. Conclusão, chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, na Tijuca, para negociar um imóvel que era dos tios. Se apaixonou pelo Brasil, não quis mais ir embora. E aí, decidiu fazer aqui a vida dele. E aí, ele morou um tempo no Rio de Janeiro, morou em Belém. Ele viu uma oportunidade. Brasília estava sendo construída, era final dos anos 50. E ele viu uma oportunidade, que é essa cabeça de empreendedor. Lá no Líbano, ele teve vários empreendimentos. Empreendimentos assim, ele se atirava das rochas para o mar para ganhar o trocado dos turistas. Como assim? Olha o empreendimento. Olha o empreendimento. Ele ia nas praças e jogava cartas. Sabe quando tem que adivinhar? Sei, sei. Ele, mas ele com os irmãos tinha uma fábrica de baralho, que depois ele foi descobrir que não era baralho, era uma gráfica, porque ele viu que baralho é que nem imprimir moeda, papel moeda. Tem toda uma tecnologia aí, mas aí ele usou essa fábrica para produzir brindes para empresas. Enfim, eles iam se virando, né? Mas aí quando ele chegou, ele viu que tinha essa dificuldade de Brasília, de acesso, porque não tinha estrada que ligasse Belém em Brasília, não existia ainda. E aí ele comprou, alugou um avião caindo aos pedaços e fazia esse transporte. Belém em Brasília, de tudo, frutas, legumes, objetos, o que precisasse, ele fazia isso. Ficou cinco anos assim, com o empréstimo desses tios, e aí viu que não estava ganhando dinheiro, não estava perdendo, decidiu vir para São Paulo, que muitos amigos dele também já estavam vindo para cá, né? Aí chegou numa época já, anos 60, onde os judeus já estavam sendo expulsos, né? Do Oriente Médio, e ele tinha vários amigos aqui em São Paulo. Foi para a região do Bras, começou a vender o que ele via pela frente, ele era muito bom vendedor. Aí um amigo dele falou que tinha um amigo que estava fabricando meia calça no Bras, e esse amigo falou que estava faltando calcinhas na praça, que pediam calcinhas e ele não tinha para fornecer. Aí ele enxergou a oportunidade e abriu uma fábrica de calcinhas com o nome Hope, com a esperança de criar um negócio que desse certo para a vida dele, né? Nossa! Porque ele tentou, gente, imagina a pessoa tenta se jogar do não sei onde, ter avião, e aí construção de Brasília e leva fruto e leva não sei o que. Acho que o que ele queria era um negócio que fosse um, né? E que ele falava, sabe, e que sobrevivesse a existência dele. Ele queria causar um fato no mundo, ele tinha essa coisa meio idealista de tocar as pessoas, de deixar uma marca no mundo, sabe? E deixou uma marca no mundo, uma marca super relevante, que dá muito orgulho para nós brasileiras, mas marcou o coração de muita gente também. E tem uma coisa que é muito interessante, que eu até já te falei, que é a seguinte, eles são judeus libaneses. No Líbano, mulher não é sucessão. No Líbano, tinha que ser o marido dela. O marido dela é a sucessão empresarial. Não estou falando do direito formal, da partilha, porque aí é por sangue. Mas no Líbano, assim, você tem uma empresa. Não estou falando de pessoas ortodoxas, tá? O normalzão, assim, urbano, gente moderna. A segunda geração não é... Se você tem uma... é o seu filho, e se você tem uma filha, é o seu genro. Não é a... é a cultura, assim. Ela é meio machista, né? Meio, né? Para ser suave. Ela é uma cultura machista, só que meu pai, ele sempre foi muito à frente do tempo dele, ele sempre foi uma cabeça muito especial. E ele teve três filhas, e ele era apaixonado por mulheres. Ele teve cinco irmãs, três filhas, a minha mãe, a mãe dele era rodeada pelas mulheres. E ele sempre... não é discurso feminista, mas ele sempre incentivou a gente a ser o que a gente quisesse, que a gente podia ser tudo. Ai, que máximo! Nunca pediu para a gente trabalhar com ele na empresa, na roupa. Nunca ele convidou. Foi uma coisa que a gente quis, e quando a gente entrou, lógico, ele ficou feliz, né? Que ia ter a continuidade que ele tanto queria. E com as filhas, né? E com as filhas. Então, ele tinha até um medo, sabe, Cris e Madá, de fazer com que a gente não se sentisse... Assim, que a gente está... Alguma coisa no automático. Porque ele era tão realizado de ter construído algo relevante, né? Veio do zero, construiu um negócio importante. E ele queria que a gente tivesse esse senso de realização também. Então, por isso. Ele não quer... Ah, então é automático, sabe? Erdou, então tá tudo certo. E não foi bem assim a história, porque quando a gente entrou na empresa, a empresa estava com muitas dificuldades. Meu pai, assim, resumindo a história, em 66, ele fundou a RUC. Em 69, os irmãos dele vieram do Líbano e se juntaram a ele no negócio. E aí que eles voaram, cresceram, prosperaram bastante, porque os meus tios começaram a cuidar de partes estratégicas e meu pai começou a fazer o que ele mais sabia vender, que era vender. Mas fazer, que era vender. E aí começaram a crescer muito e tal. Só que aí, no final dos anos 90, ele queria crescer mais. Ele era muito hustler, sabe? Assim, de querer desbravar e tal. E ele queria mudar a fábrica de São Paulo, porque em São Paulo não tinha mais costureira. As mulheres, que eram as costureiras, queriam trabalhar em telemarketing, queriam trabalhar no shopping. E faltava mão de obra. Tinha a questão de sindicato, que estava numa época bem complicada. E aí ele enxergou uma oportunidade no Ceará, de levar o sonho dele de esperança para o Ceará. E os meus tios não queriam. Eles já estavam numa situação confortável. Não queriam também aqui, né? Para que mudar para o Ceará? O Ceará é longe. Não é, a gente não conhece de novo esse homem que vai para cá, vai para lá. Sossega no lugar. Calor danado no Ceará. Exatamente isso. Não, ir longe, transporte, logística, e recrutar, e treinar. Não tinha nada, né? No Ceará, no interior do Ceará. E ele não, eu vou... Então decidiram separar a empresa. Ele tinha criado a marca Mex, que é de modente para masculina, anos, anos 70. E aí os meus tios ficaram comércio, meu pai com a roupa. E aí ele teve que dar um maulino, assim, na vida dele, para comprar a parte da roupa dos irmãos. Nossa! Não estava nem aí. Ele nunca foi apegado a dinheiro. Então, deu um maulino. E a mudança para a fábrica de fábrica foi traumática, porque... Imagino! Não é só mudar estoque, máquinas. Não, é consular. Além do transporte, da logística, e de treinar a equipe e tal, o sistema atrabou, não funcionava. Aí a gente ficou meses com faturamento zero. Até quando veio a pandemia, agora eu falei, hum, já vivi isso. Já sei como que é, mas vai passar. Mas, e na época, não existiam lojas roup, não existiam lojas monomarca de lingerie no Brasil. A gente via lá fora, tinha a Vitória Sigles. É verdade. E aqui, lingerie era vendida em multimarcas, lojas especializadas, com várias marcas, ou lojas de departamento. Lojas americanas, penambucanas. Média lá, né? É verdade. Agora que eu estou, agora que eu estou, mas é verdade, não tinha mesmo. Não tinha. Não tinha. A gente acostumou tanto que não... Agora, né? É. Quando a gente inova. Inova, mas aí, isso já foi uma... Minha principal contribuição, talvez, né? Não só para a empresa, mas para o mercado, de ter lançado a primeira rede de lingerie do Brasil. Hoje a maior é dela. Mas, na época, não tinha. E aí a gente vendia em lojas que vendiam outras marcas. E se a gente não entregava, os meus concorrentes entregavam. Entregavam. E aí, então, foi um momento de muita dificuldade, até o início dos anos 2000, de ter que descontar a duplicata, sabe? Pagar o almoço para vender o jantar. Aquela história. E... É um momento de superação, sabe? De quem nunca pegou a linha na vida, que nem você. Sabe? Porque quem olha a roupa hoje, a Gisele Bündchen, na empresa rica, não foi sempre assim. E todo empresário e todo mundo na vida passa por altos e baixos. E a gente passou por isso também. Então, são esses momentos... Nesse momento que eu entrei na roupa. Então, no final dos anos... Não, no começo dos anos... Em 98, eu comecei um estágio lá. Eu estudava arquitetura. E eu queria trabalhar com design. De novo, meu pai nunca incentivou a gente a trabalhar na empresa. Mas aí, como eu vi que ele estava nesse dilema, eu falei, deixa eu ir lá fazer um estágio na fábrica. Ver o que rola. E assim, a gente sempre teve uma ligação muito forte com a roupa. Porque férias. Convenção era na minha casa do Guarujá. Férias, churrasco de final de ano. Tudo era na empresa. Eu, nas férias, ia lá e ficava passando transfer nas calcinhas infantis, sabe? Tinha uns desenhinhos e tal. Então, tinha essa ligação. Uma relação afetiva. Gente, eu lembro. Você lembra dessas calcinhas? Que tinha... Tinha uma fadinha. Tinha fadinha, tinha o ursinho, tinha o jardinzinho. Era bem aqui na frente. Não era... Eu gostava... E eu lembro disso. Eu gostava porque as calcinhas, geralmente, tinham transfer no bumbum. E eu era menina, eu achava aquilo... Eu não sei por que eu lembrei disso. Eu achava aquilo tão constrangedor. Eu achava esquisito. E essas calcinhas eram todas de algodão. Era 100% algodão. Elas eram grandes, então era ótimo fazer esporte e tudo. E tinha um transferzinho que era... Não era como é hoje, que é de desenho animado, de nada. Era uns desenhinhos só. De transfer na frente. Por que chama transfer? Transfere. Transfere o desenho a quente. Entendi. Você faz transferido... Hoje acho que nem faz mais isso. Faz ainda. Faz? Faz. Tem outras... Hoje tem estamparia digital. Tem outras técnicas. Mas essa ainda é uma técnica bem utilizada. Tem sublimação também. Enfim, tem várias técnicas. A indústria têxtil está no sangue. É rica, né? Está no sangue. É rica. Não, agora quando você falou, quando você começou a falar, eu fiquei pensando. Falei, nossa, que conhecimento que nós, como eu, como consumidor... Como consumidora, não sei, eu vou lá, compro a minha calcinha, meu sutiã. Você não sabe o que está por trás, né? Eu não sei o que está por trás. Deve ser um espetáculo. É muito legal. E sabe, nessa época que eu fiz esse estágio, o meu tio, que era o responsável pela área industrial, e na época a gente tinha... Era tudo verticalizado. A gente tinha fiação do algodão. Aí a malharia, né? Construir o tecido. Fábrica de elásticos, de rendas. Tinturaria. Era tudo lá, e aí a confecção em si, o centro logístico, né? Então eu passei por cá, ele me fez um... Ele é um fofo, com todo carinho, ele não, agora você vem aqui, ele tem o sotaque muito mais carregado que o meu pai, você vem, fica aqui duas semanas e depois vai pra cá, tal. Ele me fez todo esse roteiro, então... Você viu tudo? Vi tudo, participei de tudo, então quando eu precisei me envolver com desenvolvimento de produtos, tal, eu já tinha uma base muito, muito sólida, assim, muito importante. Bom, mas você faz... Se eu te interromper, você fazia arquitetura e foi lá ajudar. Fui lá ajudar, entendi. Você continuou com a arquitetura? Então, é... Eu percebi que eu ia ser uma arquiteta medíocre. Porque eu me apaixonei por aquilo lá, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Olha! E aí, quando veio essa cisão, e aí meu pai sozinho, aí minhas irmãs decidiram vir também, e aí a gente se juntou e colocamos a mão na massa e fizemos acontecer. Mas peraí, que eu tô lá, eu tô indo lá pro Ceará, né? Você falou que foi pro Ceará, que foi muito difícil, parou de faturar, na época vendia nas multimarcas, nas lojas de departamento e tal. Como resolveu o Ceará? Tá lá até hoje? Tá lá até hoje, uma fábrica linda, modelo. Meu pai, ele gostava muito de chão de fábrica mesmo. E ele que tocava tudo lá. E aí, quando ele faleceu, a gente tava no meio da construção de um prédio novo lá no nosso Parque Fabril. E aí veio a pandemia, a gente falou, será que a gente continua, não continua? A gente falou, não, ele ia continuar. Então, vamos continuar. Ah, que bonito. É um prédio lindo, lindo. Tamo com 32 mil metros quadrados lá. Uau! Onde do Ceará? Maranguap, terra do Chico Anísio. É, que ele falava, lembra, em todos os programas, lá em Maranguap, que é onde o professor Raimundo dava aula em Maranguap. Eu não me lembro desses detalhes. E é uma fábrica linda e que enche a gente de orgulho. Tá com 1.100, 1.200 colaboradores lá. Fora as facções e fora todo o desenvolvimento que a gente trouxe pra região. Porque quando a gente foi pra lá, fornecedor de bojo foi pra lá, fornecedor de elástico foi pra lá. A gente virou só confecção, a gente passou a comprar. Isso que eu ia te perguntar, porque você falou que tinha tudo verticalizado e tal. Hoje não tá mais assim. Não. Hoje a gente virou só confecção. Só, né? A gente tem o processo todo, que é da criação até cliente final. Seja pelas lojas, seja pelo e-commerce. Mas tem toda a cadeia produtiva. Mas a matéria-prima a gente compra dos fornecedores. E aí a gente desenvolveu um polo na região. Não só de matéria-prima, mas também de facções fábricas que ajudam a gente a dar conta da produção. Claro. E desde a época que você entrou, talvez você lembrando do seu pai, eu tô aqui pensando, você falou das calcinhas altas, não sei o quê. Eu, pessoalmente, amo calçolão. Eu sou a mulher da calçolona. Gente, eu também. Eu gosto de sentir aqui a coisa na minha cintura. Eu, pessoalmente, detesto o fio dental. Aquilo me incomoda terrivelmente. A minha personal trainer, por exemplo, a Carla, que vai nos ver, ela gosta do fio dental e tal. Houve alguma mudança no gosto da brasileira? Acho que eu quero a minha pergunta. Como eu não sou empresária do setor, meu background de bancos até tem dificuldade da pergunta. Como é que identifica o que a consumidora deseja? Deve ter uma pesquisa de mercado, alguma coisa assim. Como é que funciona? São pesquisas de comportamento. E assim, a moda é um reflexo da cultura através dos tempos. Moda íntima, mais ainda. Porque se você pensar, cintos de castidade. Olha isso. Espartilhos, lembra? Claro. A época dos espartilhos tinha mulher que tirava costela para poder caber. Então, afeta até saúde. Claro. Nos castelos, palácios antigos, tinham aquelas portas duplas. Para quê que era? Porque tinha um espartilho e aquelas saias amplas. A mulher tinha que passar, então tinha que ter o espaço para ela passar. Então, moda, a gente acha que é uma coisa supérflua, mas não é. Ela influi em saúde, em arquitetura, em tudo, na vida. Mas é um reflexo de cultura e de comportamento através dos tempos. E vai mudando sempre. Mudando sempre. A gente trouxe uma inovação para o setor, que é a calcinha nude, em 2006. Que é aquela linha que não tem costuras e não tem elásticos. Corte a laser? Chama corte a laser. Ele não é a laser, ele é um corte eletrônico, uma máquina que corta. Eu comecei a comprar em 2006, eu uso até hoje. Amo. Mas ela evoluiu também. Evoluiu. Evoluiu. Tem várias inovações dentro dela. Se você gosta de alta e com compressão, eu vou te apresentar para uma que você vai gostar. Você não tem ideia do que está acontecendo comigo agora. Eu estou com vontade de ir na loja, você acredita? Bom, eu não sei. Vamos lá, eu estou aqui conversando. A família é grada. Eu estou com a minha mala que eu voltei de viagem aqui. Eu tenho essa corte a laser alta e eu tenho aquela que é o shortinho, o boxer de compressão. É ótimo. Porque é a única, assim, de compressão. Ela é linda. Ela é linda. Parece que você está, como é que chama? Com uma hot paint. Ah, sei. Mas ela tem o conforto. Gente, a conversa é de calcinha. Converso de calcinha. Não, e eles têm as inovações que eles trouxeram, porque tem essas que fazem muito sucesso. Mas se tem uma coisa que eles trouxeram para o Brasil, que se conhece dos Estados Unidos, que é o sutiã, que as costas é de um tamanho e a taça é de outro. Isso só no Brasil que não existe. Não é uma cultura do país. Mas em qualquer outro lugar do mundo, não existe essa coisa da cinderela, que você tem que ser perfeitinha e encaixar. Porque a mulher... A gente é diferente. A gente é diferente. Que geralmente é 40, 42, 44, 46. E a medida daqui que a gente chama de ABCD. É, quanto é que quando você comprou um sutiã nos Estados Unidos, eu acho que eu sou 34C. Sim. Eu nem sei porquê, mas eu já sei, porque como eu viajei muito, comprei muita coisa lá, eu sou 34C. É. Então... Mas isso é no mundo todo. Só no Brasil que não era. A gente trouxe, mas assim, é cultural. A mulher brasileira não. Não pegou. Não ligou. Não é que não pegou. Ela sente que tá mais confortável, mas ela não se atenta a isso, sabe? É. Gente, mas como? Não, então a gente continua nessa coisa do... Eu sou 38, 40, 42, 46. Mas não é. Esse que é o negócio. Fala que é, mas não é. Não fica direito. Mas eles trouxeram. Mas você estava falando de conforto, né? Conforto na lingerie, em moda íntima, é premissa. Não tem como discutir. Porque você passa o dia inteiro. É a primeira peça de roupa que você... Que tá em contato com a sua intimidade. E você usa o dia inteiro. E quando você tirar, à noite, você vai vestir também uma camisola. É, exato. Também tem que ter conforto. Então, não tem como escapar. Agora, uma coisa interessante. Você estava me perguntando de como que é pesquisa e tal. Isso, é. Olha que interessante. Quando a pandemia aconteceu, voltando à pandemia de novo, né? Hoje estou falando muito da pandemia. Parece que é um negócio que... É, mas a pandemia marcou a gente, né? Marcou, né? Mas olha que interessante. É que ela florou, né? É. Várias coisas. E aconteceu um fenômeno. Começou a vender muita calcinha fio dental. Na pandemia? Imagina, as pessoas trancadas em casa. Eu também não entendi. Até hoje, não entendo muito bem o que aconteceu. Mas estourou de vender calcinha fio dental. Nossa, isso aqui é curioso. Gente! Não é louco? Ah, eu tenho uma hipótese. Conta. Não, as pessoas ficaram dentro de casa. Os casais ficaram mais próximos. A calcinha fio dental, eu acho que é uma erotização do corpo da mulher. E aí, né? Os casais ficaram mais juntos. E precisou ter jogos eróticos. Entre eles, a mulher compraram mais fio dental. Essa é a minha suposição. Mas também vendeu mais daquele chinelo nuvem crocs. Então, eu acho que é uma compensação. Já estou de crocs. Eu vou botar o fio dental. Mas é muito interessante, né? É interessante, né? Tem umas coisas curiosas. E tem gente que usa a calcinha. A calcinha fio dental, ela é sexe. Tem essa coisa da sensualidade. Mas também tem a coisa... Para muita gente, tem a questão do... Também é uma mala de confortável. É uma peça confortável. E ela não marca. Mas lembra que, nessa época, a gente só se preocupava daqui para cima, né? É o que aparecia no Zoom. Mas isso que, para mim, é o mais curioso. Porque eu coloco uma fio dental quando eu não quero que marca numa saia, num vestido. Claro. Não marca a linha da calcinha. Mas ou você usa essa linha nude, né? Que não tem costura. Ou você usa um fio dental. E aí, eu também não entendi esse fenômeno. Não sei. Gente, mas é muito curioso. Sensacional essa conversa. Sensacional, né? É. E a gente, assim, por exemplo, falando da moda com os costumes. A moda tem a ver com os costumes. Ela tem a ver com a política. Ela tem a ver com a geopolítica. Por exemplo, o new look do Dior, que é a cintura de vespa. Sabe aquele look do Dior, que é o blazer com a cintura de vespa e a saiona? Ela significa o fim da guerra, o fim da escassez. Olha. Ele entra aos anos 50 porque não tinha tecido para ir fazendo durante a guerra. Então, acaba a guerra, ele vira aos anos 50 com uma roupa que é icônica, que é a silhueta feminina tal como a gente conhece hoje, é o new look do Dior. E ele vira... Eu sempre estudei por causa disso, porque tem a ver com a geopolítica e com a política. A forma como a mulher se veste. E agora você está me lembrando, tem um filme que fala da Chanel tendo ajudado os nazistas. É o Daniel Luke, é uma série. É o Daniel Luke, então. Por isso você lembrou. Mas é o Dior? O Dior é o new look. É o Christian Dior. É o Christian, né? O Christian Dior, que era do lado dos judeus. É verdade. O Christian Dior ficava do lado dos judeus. A filha, a irmã dele foi capturada. É. Tá certo. Isso aí é uma... Mas você vê como tem a ver? Puta, maravilhoso essa sua lembrança. Tem muito a ver. E o look e a silhueta... E o look da silhueta feminina do Dior foi o que conquistou o mundo. Porque o look da silhueta feminina da Chanel... É o reto. É reto, mas masculino. Não é o acenturado. Eu descobri muitas coisas com essa série, né? Que é fantástica. Quem não assistiu, assista. Porque eu tinha a impressão contrária. Porque ele é... Inclusive, no começo da série, o Dior, o Christian Dior, ele é acusado de ter feito vestidos para as esposas dos nazistas. Dos nazistas, é verdade. E ele lá, né? Na dele e tal. E depois, quando você vai ver a história, não é bem assim. Ele fez o que dava para fazer na época para poder sobreviver. Passar por esse momento terrível. A irmã dele foi capturada. Enfim, passou por um campo de concentração. Mas, por outro lado, a Chanel, que eu não sabia, as pessoas não falam, ela tinha um caso com um oficial nazista, do alto escalão, e contribuiu com o nazismo. Eu fiquei com raiva dela. Eu também não tinha ideia dessa história. Não se fala. Não se fala. Não se fala. É que depois ela tentou dar um golpe nos sócios judeus. É, exato. Que acabaram ficando com a marca, acho que até hoje, né? São os principais proprietários da marca. A família, sim. E naquela época tinha muito a ver, porque, por exemplo, o uniforme da SS nazista foi desenhado pelo Hugo Boss. É o Hugo Boss. Mas eu acho que o Hugo Boss é o que mais ficou marcado, né? Por isso. É, ele desenhava os uniformes. Nossa, eu sou ignorante desse aspecto, né? Estou aprendendo. Ah, mas tem muita coisa a descobrir recentemente também. É, né? Eu sempre fui fascinada por essa relação da moda com os políticos. Gente, é ridículo isso, mas eu sou obsessiva com isso. Não, não é, não. Sabe quando eu trabalhei no Supremo? Quando eu tinha uma decisão, por exemplo. Uma que eu lembro, eu lembro assim, julgamento do Zé Roberto Arruda. Pelo terno dos ministros, eu sabia se aprendeu a soltar. Olha! Eu sabia. E não tinha começado o julgamento. E eu sabia que ia terminar naquele dia. A gente estava lá no Salão Branco. Quando eles entraram, eu bati o olho e falei, é preso. Aí todo mundo, ah, porque não sei o quê. Porque não tem... Eu falei, gente, eu não sei qual é a coisa do jurídico. O que eu sei é que o ministro fulano está contendo risca de diz novo de alfaiate. Isso aí é para dar entrevista na Globo, não é para sair pelos fundos. Porque se eles soltassem, eles iam embora calmamente. Como iam, pela primeira vez na história, prender um governador de Estado no exercício da função, isso, assim, ia precisar de um pronunciamento público para explicar. A hora que eu vi, risca de diz novinho. De alfaiate ainda. Sabe aquela barra impecável? Eu falei, ih, gente, vai prender esse homem. Se prepara que hoje nós vamos até 10 da noite aqui. E tem uma intersecção que eu acho que cada dia mais fica evidente. Na internet, por exemplo, que você está atuando, de como a pessoa se expressa profissionalmente por meio da moda. Tem muita influência disso agora. E tem uma coisa também, vocês estão falando aí, eu queria voltar na calcinha nude, mas antes de voltar na calcinha nude, a gente também fala muito dessa moda e política, fala da gravata dos presidentes, vamos sair do Brasil, o Trump com a sua gravata vermelha abaixo do cinto. E das primeiras damas também, as roupas delas. Então, assim, a roupa e a política, estamos falando, todas as primeiras damas são faladas das roupas delas. A Janja. Pois é, eu ia falar, eu não queria mencionar. Mas, enfim, agora quem está no spot é a Janja. Mas já foi a, lembra da mulher do Collor? Rosane. Rosane Collor. Vocês lembram que ela mandava forrar o sapato com o tecido do vestido? Então. Verdade. Eu lembro disso. Tem primeira dama, em compensação, Dona Ruth Cardoso. Era uma mulher austera, clássica, não chamava atenção sobre a sua roupa, era sobre as suas ideias. Mas a própria Marcela Temer é esse estilo. A Marcela Temer era uma mulher discreta, não aparecia. Não aparecia. Ela não se deslumbrou como algumas mulheres, algumas primeiras damas se deslumbram, como primeiras damas. Mas, enfim. Eu quero voltar na história da pesquisa de mercado. Não sei se é pesquisa de mercado, mas essa coisa da... E aí você começou a falar, não é? E quando você começa a falar dessa mulher com espartilho e com aquela saia, teve que aumentar as portas, não é? Eu me lembro. E quando eu vejo alguns livros antigos, as calcinhas, eram até aqui, com uma rendinha e tal. A minha mãe, que era uma empreendedora dentro de casa, ela costurou as minhas calcinhas. Ela fazia as minhas e a minha irmã. Lá em casa somos duas mulheres. Então, durante muito tempo, as minhas calcinhas... E eu sou da década de 60. Antes do... Talvez não tinha roupa. Também ela não ia ter grana para comprar. Eu só nascido em 61. Então, sei lá, como menina, ela costurava as nossas calcinhas pano, o bozinho elástico aqui em cima, o elástico na perninha. E lá ia eu. Os sutiãs da minha mãe... E eu cheguei a usar sutiã feito... Ela era costureira. Ela virou costureira durante um período. Cheguei a usar. Acho que o meu primeiro sutiã foi ela que fez. Assim, quando estava começando e tal. É incrível, não é? Depois não. Depois a gente passou a comprar, eu e a minha irmã e tal. Mas roupa mesmo, ela fez muitas minhas roupas. Eu cheguei a trabalhar muito com as roupas feitas pela minha mãe. E aí a tendência, né? Essa coisa do corte a laser, que não é a laser, é outra coisa. Por que ficou chamado corte a laser? Porque parece um corte a laser. Ele é cortado a fio, que a gente chama, né? Quando não tem o acabamento. Na verdade, é um tecido especial que não desfia. É. E que você... Com uma máquina com precisão... A gente tem uma máquina com corte eletrônico, que ela corta várias camadas de tecido, né? Que a gente chama em peço, né? Que a gente vai sobrepondo layers, né? Camadas de tecido. E essa máquina eletrônica, ela vai lá e tem um corte de precisão. E aí a gente consegue essa tecnologia nesse tipo de produto. Tem alguma coisa... Bom, vocês são três irmãs, né? São total de três ou quatro? Três. Três. Vocês usam as suas roupas íntimas e tal. Tem alguma roupa íntima que vocês tenham usado que você falou assim, isso aqui não vai dar certo, deu errado? Tem alguma história assim? Várias. É? Primeiro que assim, essa é a minha paixão, a minha área de expertise, né? Desenvolvimento de produtos. Porque eu comecei, quando eu entrei na empresa, eu e minhas irmãs, a gente entrou cada uma numa área de confiança. Porque meu pai, ele era... Isso aí vem bem. Ele não queria saber da contabilidade, compras, e como a gente passou a comprar matéria-prima. Falei, então deixa que eu fico em compras. Na verdade, assim, nossos pais conhecem a gente, né? Eles sabem... E meu pai foi direcionando. A minha irmã mais velha, a Karen, foi pra área financeira, administrativa, pra assinar os cheques. Ela é mais responsável e tal. Eu fui pra compras. E a Daniela, minha irmã menor, foi pra vender com ele. Ela é bem carismática, toda assim, articulada também. E eu me envolvendo em compras, precisava saber onde que ia esses tecidos, esses aviamentos que a gente comprava. E aí me envolvi com desenvolvimento de produtos. E aí também não quis mais fazer outra coisa. E desde daquela época, até hoje, eu provo todos os produtos que saem da nossa fábrica. E assim, o que é aprovado e o que não é aprovado. E eu recuso vários produtos, ajustes e tal. A gente elimina, a gente desenvolve muito mais produtos do que é lançado. Então, a gente tem mais ou menos uns 5 mil SKUs, né? É, unidade de produtos. 5 mil o quê? SKU é o... É uma sigla. É uma sigla. Quer dizer, Stock Keeping Units. Então, é unidade de produto. Porque cada produto tem cores e tamanhos. Tamanho. Não é que eles têm 5 mil produtos diferentes. Então, vamos dizer, se você tem um sutiã que você faz em 10 tamanhos diferentes, de 3 cores diferentes, são 30 SKUs, entendeu? São 30 produtos. Olha, isso aí. Você pode vir trabalhar comigo. Opa, vamos lá. E aí, então, imagina quanta peça eu não provo, né? E dessas, muitas são aprovadas, muitas não. E mesmo o que é aprovado, tem coisas que não dão certo, né? Que a gente vai com um sonho. Todo produto, ele tem uma razão de existir, mas tem alguns que não acontecem. Então, é muito produto que a gente aposta e tem surpresas ao contrário também. Tem produto que eu provo e tal, e a gente lança, não dá nada. E aí, é um super sucesso e acontece uma revolução no setor. Que legal. Muito bacana. Essa criação de produtos novos, por quê? A Roup mirava em um consumidor até uma determinada época. E depois, acho que de 2006, 2007 para cá, ela virou um negócio completamente diferente, inclusive com ticket médio, né? Com valor de produto diferente, com outro público. Como é que vocês fizeram essa virada? O que aconteceu ali na empresa? Quando eu entrei na Roup, a Roup não era uma empresa... Não tinha um produto que era objeto de desejo. Era uma lingerie que vendia em lojas de departamento, principalmente, em lojas especializadas, mas que não tinha muita diferenciação, muito apelo de moda. Não era a empresa que eu queria trabalhar, não. E eu falei, não, vou fazer com que seja a empresa que eu quero trabalhar. E aí, a gente começou um reposicionamento da marca, que começou nos produtos e culminou nos canais de distribuição através da nossa entrada no varejo pelo sistema de franquias. E, então, comecei a reformular toda a linha de produtos, o mix. Quando a gente vendia nessas multimarcas, era muito guerra de preço. Então, se eu queria mudar o lacinho da calcinha, não, não pode, porque vai mudar o preço, aí o cliente não vai mais comprar. Quando a gente decide entrar no varejo, ter uma loja monomarca, além de toda a experiência da cliente, que é muito diferente, é muito especial, eu consigo criar e desenvolver, dar mais informação de moda para os produtos. Eu lembro que, na época, hoje eu não uso mais esmalte, porque eu tenho alergia, mas, na época, mulher só usava misturinha branca, vocês lembram disso? Lembro, eu era uma. As mais ousadas, vermelho. Mas você tinha que ser ousada, pegar vermelho. E aí começou uma febre dos esmaltes, começou esmalte amarelo, azul, pink, roxo, né? Aí eu falava, poxa, se a unha pode ser colorida, a lingerie precisa ser beige, branca, rosinha? Não. E aí comecei a trazer informação de moda para os produtos, lançar a lingerie, que virou o melhor básico do Brasil, com tecnologia e todos os atributos que a gente também foi super pioneiro em lançar, por exemplo, o bojo do sutiã. Até então era aquele bojo que tinha uma costura, uma emenda, porque era uma espuma, não dava para reformar ele, sabe? Para ter o formato do seio. Eu adoro o bojo. Hoje é super normal, mas na época foi uma inovação e assim, não tinha essa espuma moldada. Quer dizer, depois dos anos 2000, sim, mas quando eu entrei, em 99, eu fiz um bojo, não é a sola do sapato, a palmilha do sapato. Sei, sei. Eu pré-informava aquilo para fazer um bojo. Olha! Sem costura. Então, a gente foi trazendo inovações e informação de moda para que mudasse não só a cara da lingerie, mas a reação na roupa. Porque quando a gente está com uma lingerie em ordem, a gente pode fazer o look acontecer. Hoje eu estou com um t-shirt bra, que a gente chama o sutiã t-shirt, que ele valoriza. Imagina se eu estivesse com um sutiã ou outro, que divide, que não tem esse efeito, ia destruir a roupa. A mesma coisa num vestido. Verdade. Tem essa... Você está com a calcinha errada num vestido, numa calça. Destrói o visual. Destrói o visual. Eu sempre, quando boto uma roupa, por exemplo, eu aprendi, tem algum tempo já, mas essa coisa, eu usava muito a lingerie branca. E aí, dependendo da roupa que eu colocava, se ela botava uma calça branca com lingerie branca, aquilo marcava. Aí um dia uma vendedora de uma loja para mim falou assim, não, usa cor de pele. A gente antigamente chamava cor de pele. Hoje é nude. E aí eu aprendi o nude. E sabe que tem uns tons de vermelho? Que não marca. Que não marca na camisa branca, não dá para ver o sutiã. É bege, é meio bruxante. Isso que eu ia falar. Eu ia complementar. Acontece que o nude, o cor de pele, é broxante. Estou falando contra mim mesmo, porque é a cor mais vendida até hoje. Mas, quando você vem com um vermelho, um terra, e que tem essa mesma função de não marcar numa camisa branca, que nem você está, e ainda você consegue se sentir mais bonita. Mais sexy, claro. Mais atraente. Gente, vou mudar toda a minha calça de calcinha, minha caveta de calcinhas, quando eu sair daqui. A gente já está querendo ir lá olhar os modelos. É, já vai para o lado de olhar. Aquele cheiro maravilhoso de loja. Ai. Mas, fala, fala. O que eu ia falar é que a moda íntima, ela tem uma importância na nossa autoestima, que faz transformar tudo. A nossa postura, o jeito que a gente encara o mundo. eu acho que é a principal ferramenta de empoderamento. Eu não gosto dessa palavra, mas também não. Deixa a gente se sentindo mais confiante, mais segura. E é assim, é a nossa verdade, porque a gente não veste para o outro. A gente veste para o outro. A gente veste para o outro. A gente está bem. A gente não veste para o marido, coisa nenhuma. A gente veste para nós mesmos. e a gente muda a nossa postura. A gente se sente mais confiante e o jeito de encarar o mundo e de fazer as nossas conquistas. E é interessante que eu venho do isso. Eu venho da autoconfiança. Não venho do calcinha, sutiã, pijama. Venho da autoconfiança. E a gente tem um projeto chamado A Doa Esperança de reutilização de peças íntimas. Porque tem uma barreira cultural que a gente tem que quebrar de que você pode doar um agasalho, você pode doar uma camiseta, uma calça, mas você não doa as suas roupas íntimas. Você doa a sua roupa íntima? Não, sabe o que eu falo? Eu corto e jogo no lixo. Você corta. Ainda tem superstição. Tem gente que acha que rouba marido, rouba namorado. É, tem isso. A minha avó ensinava isso também. Tinha que cortar para jogar fora. A gente faz voodoo. Não, eu corto para jogar fora, mas eu não sei porquê. Agora que você está falando que eu estou... Para não correr o risco de alguém pegar. Porque eu aprendi desde pequena. Você corta e põe no lixo. Eu jogo no lixo. Mas eu, curiosa que sou, fui ver uma pesquisa e a principal necessidade de moradores de rua é, em primeiro lugar, água e, em segundo, roupas íntimas. Mas assim, disparado. Disparado. E eu falei, poxa, por um lado tem essa necessidade, por outro, eu que consumo e vendo muitas peças íntimas, vejo o problema que isso é para o meio ambiente, porque a indústria têxtil, ela é uma indústria muito poluente. E peça íntima, as pessoas jogam no lixo, não fecha conta, né? E aí fui falar, fiz consulta com médicos, com biólogos, e vi que se higienizadas em lavanderias industriais, igual uma toalha de um hotel, igual um lençol de um hotel, não corre nenhum risco de transmitir nenhum tipo de doença, nenhum micro-organismo, e ela está apta, sim, essa peça a ser reutilizada. E aí... Ah, me conta. Eu comecei esse movimento, e usando as minhas lojas, na época que eu lancei, foi acho que em 2022, eu tinha 200 lojas, quase isso, usei minhas lojas como um hub de coleta, para peças usadas, só que pouca gente conhece, então eu gosto de divulgar esse projeto. E aí eu fui fazer uma doação, tem uma ONG aqui em São Paulo, chama Entrega por SP, não sei se já ouviram falar, que faz entrega de comida, cobertor, água, para moradores de rua, e pessoas em vulnerabilidade social, e eu fui fazer uma dessas entregas, e aí é uma caravana, para os voluntários, eles colocam escrito no porta-mala do carro, o que tem, ah, então, carro que tem água, cobertor, lanche, e no meu tinha roupas femininas, aí, porque nunca tinha, até então, ninguém doado roupas íntimas, então colocaram lá roupas femininas, aí a gente chegou embaixo de um viaduto na moca, as mulheres viram que o meu carro estava escrito roupas femininas, vieram todas as mulheres no meu carro, aí eu abro o porta-mala, a primeira pergunta que elas fazem, tem calcinha? Mentira! Tem calcinha? Eu já arrepiei, assim, eu falei, tem, olha aqui, aí estava tudo em sacos aqui, então fica à vontade e tal, aí tinham vários perfis de mulheres, uma mais gordinha, aí eu permiti uma mulher que tinha cinco filhos, estava me contando, que é de conversa, né, e aí ela estava com uma bebezinha no colo, ela segura aqui, ela me deu a bebezinha para segurar, aí ficou lá fuçando, vendo o que servia para ela, aí eu falei, você não quer pegar um sutiã também? Ela falou, não tem peito, olha só, ela até baixou a blusa, ela estava com uma blusa aberta assim, ela baixou, ela não tem peito, não preciso, aí ela foi olhar, mas deixa eu dar uma olhada, ela começou a olhar o sutiã, tinha um sutiã com enchimento, sabe aquele sutiã com chá, aí eu não preciso, mas com esse sutiã aqui, eu vou ficar poderosa, ai, olha que história linda, eu falei, não, é para isso, que eu faço o que eu faço, sabe, imagina se essa mulher, se sente poderosa, a ponto de sair dessa situação de rua, de conquistar alguma coisa, puxa, que bonito, é isso que faz valer, ai, maravilhosa essa história, amei, eu vou querer falar do outro assunto, que sai um pouquinho, que eu sei que você é vegetariana ou vegana, vegana, eu queria trazer esse assunto, mas antes de falar disso, eu tenho um casal de amigos, e eles trabalham com moda, trabalham numa loja, e o dono dessa rede, não é uma rede, são várias lojas, eles vão para a Europa, sei lá, no verão, vão ver o que está, pesquisa, pesquisa e tal, e eles chegam lá, e trazem, eles compram, compram bolsas, das grandes marcas, e tal, chega aqui, meio que imita, tenta fazer parecido, com as ferragens, e tal, e vê a tendência, vocês fazem esse tipo de viagem, para fora do Brasil, para ver a tendência, ou não, a brasileira, cria a sua própria tendência, como é que funciona isso? A gente faz desde que, eu me entendo por gente, eu faço pesquisa, mesmo antes de trabalhar na roupa, e sempre viajei, porque meu pai fazia isso também, então, não tinha como viajar, e não fazer pesquisa, para você ter uma ideia, a ideia de ter lojas, monomarca, no Brasil, que a roupa foi pioneira, veio por causa de uma pesquisa, assim, a gente ia bastante para os Estados Unidos, e a gente via que existia uma Victoria's Secret, e aqui não existia, a gente falava, poxa, como é que é assim? Não tem, não tem, como assim, não tem, então, foi através de pesquisa, que a gente teve essa ideia, e fez acontecer, hoje em dia, a gente vai no shopping, tem várias sedes de lojas, de lingerie, mas não tinha antes, e a mesma coisa com produtos, a ideia, dessa linha nude, da calcinha, que não tem costura, não tem lásticos, tem sutiãs também, tem body, um body maravilhoso, lançamos agora, mas a ideia dessa linha, lá em 2006, foi numa viagem que eu fiz, não era exatamente assim, mas eu estava vendo, tinha essa tendência, de que as mulheres não queriam mais, a linha da calcinha, marcando sobre a roupa, e aí eu comecei, eu voltei de viagem, eu me lembro, era dezembro, eu estava nos Estados Unidos, cheguei aqui em janeiro, falei, vamos botar tudo que tem de tecido na mesa, e ver qual que a gente consegue cortar, e que não vai desfiar, aí arrumamos um tecido, e tal, recorde, porque hoje não, sempre a gente demora, 11 a 12 meses, para lançar uma coleção, desde a concepção, da ideia, até colocar nas lojas, tem um tempo aí, um type to market, mas, essa aí foi recorde, a gente lançou em dois meses, e em três meses, vai se considerar dezembro até março, e foi um super sucesso, então, eu acho que pesquisas, não só de produto, não copiar, mas para ter de referência, um desenho de um produto, mas sim de referências de comportamento, de tendências, de hábitos de consumo mesmo, eu acho que são importantes sim. Queria só voltar, antes de, nessa questão que você falou, de que a gente, eu corto a qual a falta, como é que a gente faz, se eu estiver agora, a partir de agora, não vou mais rasgar minhas calcinhas, eu quero levar na loja da Roupa, qualquer loja da Roupa, qualquer loja da Roupa, tem umas urnas, as peças, desde que estejam em bom estado, funcionais, a gente aprendeu agora, com a tragédia do Rio Grande do Sul, que doação não é descarte, não se viu cada coisa, mas, acho que, agora as pessoas, tem mais essa consciência, mais as peças que estão em bom estado, funcionais, você leva em qualquer loja da Roupa, e aí o mais legal, todo mundo quer fazer o bem, então nós como consumidores, e também o lojista, que é um empreendedor, um empresário, ele também quer fazer o bem, na praça dele, na cidade dele, e ele mesmo, o próprio lojista, vai se encarregar, de higienizar, e distribuir para a população carente local. Que massa! Então vocês fazem isso no país todo? No país todo. Porque senão, eu podia trazer tudo para São Paulo, os jenizais, mas aí é só São Paulo, e o Brasil é muito diverso, infelizmente tem necessidade no Brasil inteiro. E a gente está se encaminhando para o final, eu queria falar da sua vida de comunicadora, porque você tem agora podcast, você leva as pessoas, tipo, pessoas do mundo da moda que todo mundo conhece, gente que está bombada na internet, faz uma variedade enorme, como é que você bolou esse projeto? Sua moda? Não, é empreendedorismo. Empreendedorismo, é. E eu comecei com isso, porque assim, em 2020 mesmo, quando eu comecei a aparecer mais, veio um convite para participar de um programa de televisão, que é o Shark Tank. E aí, como veio a pandemia, eu recusei naquele momento, aí em 2021 veio de novo o convite, mas aí veio a segunda onda, e eu também não me sentia pronta, né, para essa exposição toda, mas aí em 2022 eu decidi entrar e eu fiz a sétima temporada. Então, eu, aquela pessoa tímida, foi fazer televisão e eu comecei a ver, comecei a produzir conteúdo para o meu Instagram e eu via que as pessoas se aproveitavam desse conteúdo e com alguma coisa que eu falava mudava alguma coisa no seu próprio negócio, ou que não tinha nada a ver, ou até concorrentes mesmo, ótimo, sabe? O que eu tenho de conhecimento que eu puder passar, se servir para você, para mim, já está valendo. E aí eu comecei a sentir isso e eu vi que no programa ganhei uma exposição muito grande também e eu ajudava empreendedores, empresários que queriam se desenvolver não só com o dinheiro, com o investimento, mas também com o know-how, algum know-how que eu possa ter. Só que é um grupo pequeno de empreendedores que tem acesso a estar lá no programa e fazer seu pitch e depois tem uma série de complicações, tem que fazer diligência e aí os negócios vão para frente. Outros não, tem uma parte frustrante aí, burocrática. E eu vi que se eu fizesse um podcast, se eu continuasse produzindo conteúdos para as minhas redes, palestras, me desenvolvesse nessa área e ajudar mais gente. Então, por isso que eu tenho podcast, por isso que eu continuo produzindo conteúdo para as redes e isso me realiza bastante. Que legal, né? E no Jack Tank, como é que era a história lá? Que a gente fica sempre curioso, né? As pessoas chegam com a avaliação correta, elas têm uma assessoria para te dizer, chega coisa muito absurda, como que é? É tudo surpresa, é o jeito que a gente assiste, tudo surpresa, eles até quando tem alguma demonstração de produtos, né? Que tem que preparar o cenário, eles colocam umas tapadeiras e aí você não sabe nada. Imagina eu caída lá de paraquedas, não, achei que ia me dar um briefing, não, agora vai vir uma empresa assim, então você pode... Não, tudo surpresa lá na lata e aí o pitch vai ao ar sete minutos, mas na verdade a gente fica lá 40 minutos, às vezes até uma hora, fazendo perguntas para o empreendedor para ter o mínimo de divergências depois, né? Caso o negócio for fechado. E aí a gente vai descobrindo mais sobre o empreendedor, que eu acho que é isso que mais me fez atrair para empreender em algum tipo de negócio do que os números mesmo e tal, porque os negócios são negócios que estão começando, são negócios mais incipientes, então a gente precisava apostar na pessoa, no fim das contas é apostar na pessoa. E teve algum assim que você tem com carinho especial, um case assim que para você é especial? Tem vários, mas tem um que não deu certo no ar, mas que depois na hora de investir as empreendedoras não quiseram, que era uma tâmara, imagina, eu com essa minha origem árabe, umas tâmaras confeitadas, a empresa chama Mosk, uma delícia, e elas são mãe e filha de BH, de Belo Horizonte, e tinham esse negócio lindo, mas a gente ia entrar para crescer o negócio e tal, vir para São Paulo e falar, não, eu estou bem aqui, não quero sair do bairro, então acabou não indo para frente. Por outro lado, tem uma outra empresa, que eu continuo até hoje, que é uma de assinatura de semi-joias, chama Kitbox, e que está indo super bem, agora eles apresentaram os resultados desse ano, cresceram bastante, então é super gratificante acompanhar. Mas como é assim, assinatura você vai recebendo? Como funciona? É muito legal, você assina, é um preço super bom, e super, assim, nas tendências, do que está acontecendo na moda, e você recebe um kit com duas semi-joias, ou três, dependendo do tipo de assinatura, e se você não quiser, você pode trocar, se você não gostou de um modelo, você troca, mas funciona super legal. Que legal isso, eu gostei dessa história. Tem uma curiosidade também, que eu acho que é importante a gente conversar, temos que encerrar já, Temos tempo. Que é relacionada a questões políticas, porque eu sempre fui zero envolvida com política, e com qualquer tipo de posição polarizada, nas minhas redes, eu sou empresária, não sou nada engajada, e olha, eu sou vegana, eu sou mulher, que trabalha, faço parte de várias minorias, e nunca fui ativista de nada. Só que, em 7 de outubro, eu me vi obrigada a começar a falar sobre política, e sobre o que está acontecendo, e assumir um lado, que é o lado a favor de Israel, porque eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, que é o antissemitismo, o ódio, o preconceito. E aí, tive que entrar nessa seara. É uma coisa que mexeu comigo, e mexe muito até hoje, porque eu comecei a ver também o que é o ódio na internet, o hate, que até então nunca tinha vivido. e afeta a saúde mental. Vocês que trabalham com política, vocês entendem bem o que eu estou falando, porque vem aquele tipo de ódio gratuito, que não tem sentido, e que eu não imaginava que existisse, não imaginava. Eu nasci aqui em São Paulo, estudei em escola judaica, eu sou judia, estudei em escola judaica, casei com judeu, meus filhos são judeus, e nunca sofri nenhum tipo de preconceito. E eu achava que todas essas entidades que cuidam da comunidade judaica era exagero, não dava muito valor. Eu falo isso para os meus amigos, que são presidentes, eu admiro hoje muito o trabalho deles, e admiro muito o trabalho de políticos e de pessoas públicas como vocês, que defendem o lado certo da história. E antes eu não dava valor. Talvez isso precisava ter acontecido, infelizmente, uma catástrofe, uma coisa muito ruim, mas que teve que acontecer para abrir os olhos de pessoas comuns, que nem eu. E como está sendo isso de você se posicionar e manter a sua persona da marca? Porque durante muito tempo foi um tabu o posicionamento político de marcas. Mas depois do 7 de outubro, que a gente viu brotar neonase... Ficou escancarado. Não, ficou uma coisa assim... Vamos dizer, eu estudava ódio na internet, eu tinha uma ideia, mas para mim, o grupo neonase era uma coisa fora da sociedade. De repente, eu comecei a ver aquele discurso nos meus amigos, e eu falei, gente, como que eu convivo com essa pessoa há 20 anos, eu não percebi... Tem gente que eu não tinha percebido, você também, né, Cris? Não, de jeito nenhum. Que a gente percebeu depois. Você fala, meu Deus, como é que foi isso para você? Porque a gente, né, Cris, a gente se posiciona... Eu sou política agora, então eu tenho... Eu poderia até, francamente, eu sou uma mulher não judia, eu não precisava. Isso é o que eu mais admiro. Vocês não precisavam, eu tenho vários amigos e amigas também que não são judeus e que não precisavam se expor e defender. Mas, assim, o holocausto aconteceu porque pessoas não se envolvem. Pessoas como... E eu tenho... Desculpa, estou te interrompendo, mas eu tenho revivido, revendo alguns filmes e tal, e justamente isso, né, não é comigo. Então, para que eu vou me envolver, né? Não é comigo. Perdão. É comigo. Exatamente. Quando eu fiz um discurso na tribuna da Câmara Municipal perguntando onde estão as feministas que não se levantam para defender as mulheres judias, e não somente judias, porque tinha mulheres não judias naquele lugar, né? Onde estão elas? Eu falei no meu discurso, uma mulher que é violentada, todas nós somos. Eu me senti... Claro, é muito diferente. Eu me senti violentada do que aquelas mulheres sofreram naquele dia, né? Basicamente. É incomparável. Mas poderia ter sido eu. Eu poderia estar lá com uma brasileira que foi visitar Israel, estava lá no kibbutz. Ou estava na festa. Ou estava na festa. E sofrido aquilo. Uma grande amiga minha, um parente, uma pessoa que eu amo, como que eu não vou me levantar e falar sobre isso? Então, eu espero realmente que isso cesse o quanto antes, mas, enquanto eu não cessar, a minha voz não vai se calar. E eu agradeço muito. Eu e todas as pessoas de bem, não só da comunidade da EIC, mas todas as pessoas de bem, porque as pessoas que têm voz, que têm expressão na sociedade, precisam se posicionar. você me perguntou, eu como empresária, né? Bom, primeira coisa, eu perguntei para minhas irmãs, são minhas sócias, né? Se terem algum problema. Não, pelo contrário, elas queriam colocar a bandeira de Israel no site da OPE para mostrar bem o nosso lado. Mas, eu falei, não, não é isso. Eu acho que a gente tem que, sim, se posicionar e não só nós comunicadores, quem tem um Instagram aberto. Qualquer pessoa tem que virar ativista. Qualquer pessoa de bem tem que virar ativista. Eu, com política mesmo, Cris, era muito alienada. Eu não tenho controle sobre isso mesmo, então, quem ganhar, tudo bem. A gente se adapta. A gente é empresário, a gente vai se adaptando ao que tem. A gente está acostumada a se adaptar, né? E aí, eu pensava, ah, não tenho controle, então, o jeito que for, está bom. Agora, eu vejo que não é bem assim. Não é bem assim. E aí, eu valorizo ainda mais o trabalho dos políticos. Então, a mesma coisa com o ativismo. Eu, que nunca fui ativista de nada, falei, não, eu preciso ser ativista. E nós, mulheres, e nós, judeus, nós de qualquer outra minoria ou de qualquer outra posição aí que é um pouco inferiorizada, a gente precisa se valer por mais. Eu ouvi isso de uma amiga que falou que ouviu de uma psiquiatra muito famosa, de que, como os judeus são muito poucos, são 15, 16 milhões no mundo, versus 200 milhões de... 2 bilhões de muçulmanos. 2 bilhões de muçulmanos. Enfim, é uma minoria, assim, absurda. A gente precisa valer por 5, 6. Então, eu sou empresária, eu tenho que ser empresária, eu tenho que ser bailarina, eu tenho que ser, sei lá, cozinheira, eu tenho que ter várias funções, e uma delas tem que ser ativista, porque a gente precisa multiplicar a nossa voz. E é isso que eu venho tentando fazer. E aí, nos hates, né, vem muito assim, ah, você é sionista, nunca mais consumo essa marca, não vou mais comprar essa marca, eu quero que a sua empresa acabe. E tem a história do Starbucks, né, que foi boicotado por ser uma empresa judeus, enfim. Primeiro que, assim, nossas vendas só cresceram desde então, graças a Deus, não sentimos nenhum impacto. E depois que é um tipo de ódio gratuito que as pessoas veem, quem está do lado certo, quem está do lado errado. Escancara. É nesse momento que escancara. E com relação às outras áreas, por exemplo, de patrocínio, de eventos, de patrocínio, de projetos de imprensa, porque a Hope está envolvida em muitas questões femininas. Hoje, o marketing das empresas foi colonizado pela seita da lacração. Foi colonizado. É um negócio assim... Cultura woke. Cultura woke. Que você vê empresas que eu conheço, até ontem a Mônica Salgado, eu fiz palestra com a Mônica, ela citou nominalmente as empresas que o dono é conservador e a empresa é cultura woke. O marketing é dominado, ela só vende aquilo. Mas o que acontece é... Isso eu até coloquei... Isso eu pus no meu livro porque a literatura sobre cultura woke mostra a cultura woke que é raiz antissemita. Porque na cultura woke, que você põe cada um numa caixinha, o judeu é o branco, loiro, de olho azul, colonizador, opressor. E rico. E rico. Isso, elite. Eles puseram o judeu nessa caixinha. E aí muitos judeus falam para mim, não, mas nós somos diversos. Eu falo, cultura woke não tem a ver com realidade. Eles puseram naquela caixinha, então tudo contra os judeus pode. E a gente tem visto, por exemplo, curadoria de exposição de arte. Que, vamos dizer, tem artistas judeus. Não é sobre judaísmo, não é nada. Eu tenho uma amiga que já é a terceira curadora que pede demissão porque não pode trabalhar com judeus. Está assim. Isso é muito... Mundo da moda está assim. No jornalismo, eu já virei páreo. Tem evento que eu vou que o pessoal fica assim. Não sei o quê, porque eu virei acionista. Sou sionista. Para você, você está no olho do furacão das relações com stakeholders que agora odeiam os judeus e falam isso com todas as letras. Como você está se virando com isso? A gente tem que ser mais a gente mesmo. E não depender dos outros. Eu tenho a minha cultura, a minha empresa, né? A minha empresa tem a cultura própria. Eu tenho os valores muito sólidos, inabaláveis. E a gente defende isso até o fim. E o consumidor sabe disso. 90% das pessoas são de bem. Compartilham esses mesmos valores. Só que tem essa minoria que faz muito barulho. E elas estão nesses meios, no meio da arte, estão no meio do jornalismo, no meio vegano. Muito. Muito. Tem tantos restaurantes aqui em São Paulo que a gente não pode mais ir. Porque eles odeiam a gente, né? Não porque eu quero boicotar, mas porque eu não sou bem-vinda. Então, eu... E isso... Essa coisa do antisionista, as pessoas precisam entender que antisionista é antissemita. Porque quem não entende que Israel tem o direito de existir é antissemita. Não quer que Israel exista, é antissemita. Então, as pessoas... Não, eu não sou antissemita, eu só sou antisionista. Então, você é antissemita. Então, é automaticamente você é antissemita. Ainda mais nos dias de hoje. Talvez no passado não, mas hoje é. Então, não tem o que discutir. A gente tem que encarar as coisas do jeito que são. Não adianta ficar forçando barra. Quem tem essa posição do mar, é que nem quando... A gente estava falando antes, né? Quem vai votar no candidato X vai votar, não importa o que você falar, a pessoa está com a cabeça feita, mas, graças a Deus, é uma minoria e a gente tem que defender o que a gente enxerga, que são os valores do bem, né? Os valores reais, os valores que vão levar a sociedade livre para um outro lugar. Porque quem defende o antissemitismo, o antisionismo, defende o Hamas, apoia o Hamas ou outros grupos terroristas que querem extinguir Israel, extinguir judeus da face da terra, que falam primeiro a Israel, depois a América. Então, contra o mundo livre, como a gente conhece. E é uma dictomia absurda, né? Você vê os universitários nos Estados Unidos fazendo os protestos, que é o cúmulo da ignorância, porque eles não poderiam fazer isso com a cultura dos terroristas. Mesmo eu vejo lá na Câmara Municipal, os vereadores com ideologia mais à esquerda, tem pessoas trans, são feministas, pessoas pretas, e essas pessoas que estão, vamos dizer assim, apoiando o Hamas. E como que não entende que esse é um apoio que ele não é inteligente? Porque uma vez que, se esse plano macabro vier e dominar e tal, você não vai poder ser aquele LGBT que você hoje é. E eu fui a Israel há pouco tempo atrás, eu vi como a cultura é diversa, como as pessoas vivem sua vida, e vão sofrer profundamente nesse mundo não democrático, anti-liberdade, anti-liberdade individual de você escolher o que você quer fazer com a sua vida. É que sabe o que é, Cris? A gente está vivendo uma guerra de narrativas. É isso. É isso. A Rope é uma empresa super diversa. A primeira campanha de uma mulher trans de lingerie no mundo foi a Rope que fez, em 2017. Olha que maravilha. É isso da Victoria's Secret. Depois a mesma modelo, inclusive, foi contratada pela Victoria's Secret. Mas foi uma coisa natural. Depois até eu fui ver o censo da nossa fábrica, eu vi que o percentual de população trans na nossa fábrica é maior do que a média. Então é uma coisa que é natural para a gente. A gente é super diverso. A gente tem isso enraizado. Que bonito. E ser diverso não é ser anti-judeu, anti-sionista. Não é nada disso. É ser diverso. Exatamente. Puxa, conta comigo. Muito obrigada. Eu sei disso. E está aí super... Você... Mas eu vejo que você ganhou uma força agora. Você vê como são as coisas. Ela decidiu dar a cara, porque a marca precisava de uma cara. E isso acabou sendo uma voz que você não sabia que ia precisar. Tudo acontece por um motivo, né? A gente mal sabe a gente os planos. Eu tive uma reunião recentemente, acho que umas duas semanas atrás, com um rabino, que é o Halpern. Sim. Pode ser. Estava lá para almoçar com ele. Meu pai adorava ele. É. E aí foi muito bom, né? Ele falou para eu perguntar qualquer coisa que eu quisesse. Eu fiquei um pouco assim, né? Estou diante de um rabino, líder espiritual. Fiquei um pouco tímida, mas ele insistiu, insistiu. Eu fiz várias perguntas para ele. Uma das perguntas que eu fiz foi, eu acho que ousada, né? Eu falei assim, o senhor já duvidou de Deus? E ele falou que sim. Ele respondeu sim. Houve uma época quando ele responde, quando ele perdeu a esposa dele. E ele não conseguia entender. E ele ficou zangado com Deus, né? Mas enfim. E dentro dessa história, né? Ele... E agora eu não me lembro qual foi a pergunta que eu fiz. Eu falei assim, ah, tem coisas que acontecem na vida da gente que é difícil entender, né, rabino? E ele falou que... Ele contou uma história de uma pessoa que procurou o rabino lá e contou uma história difícil. E o rabino falou para ele assim, você tem que esperar você ver Deus pelas costas. E o cara foi embora e não entendeu o que era aquilo de ver Deus pelas costas. Ele falou, porque Deus ele vai andando na sua frente, né? E aí você... É o tempo, né? Deus pelas costas é você ver o tempo e aí você vai entender o que que está acontecendo. Aquilo para mim, né? Foi tão maravilhoso porque eu estava vivendo um momento onde eu estava com uma dificuldade e eu não entendi. Eu falei assim, poxa, por que que isso está acontecendo? O que isso... Eu queria uma coisa e a coisa não vinha para mim e eu estava lutando ali, né? Struggling com aquilo, né? E quando ele falou aquilo foi como se eu falasse assim, ah, liberou. Eu vou esperar ver Deus pelas costas e eu vou entender por que que isso não está vindo para mim. É um pouco isso, né? Essa diversidade que você está vendo. Quando a gente vê Deus pelas costas e vê as costas de Deus o cara está falando, ah, agora está mais claro. Eu estou entendendo porque aquilo aconteceu. É isso aí. Bonito. Lindo, né? Muito bonito. Eu saí tão inspirada dessa conversa com o Rabino Halper, né? Halper, sim. Lindo, lindo, lindo. É ótimo. E assim, a gente está aqui encerrando falando de você que tem uma trajetória incrível porque também isso da gente superar características pessoais, quem é tímido precisar ir para as câmeras. Todo mundo, assim, mesmo quem não vai para as câmeras, trabalhando em empresa, quando a pessoa tem que apresentar às vezes um trabalho. Quanta gente que a gente conhece que luta e aí você faz tudo isso, vai para lá, de repente, pá, antissemitismo. Você fala, gente, onde eu estou morando agora? O que aconteceu? Queria que você deixasse uma palavra para quem está vendo a gente porque, assim, aconteceu tudo isso e você não ficou amarga. Não. Não, é linda. Você está leve. E não é que não está lutando, que não está... Não. Você está fazendo as coisas, mas você está leve. Como é que você faz isso? É o nome da minha empresa. Esperança. Ai, que lindo. Nossa. Esperança é o que move a gente, não é? E eu tenho certeza que vai passar e que a gente vai sair disso mais fortes. A gente sobreviveu a tanta coisa, não só eu, a minha empresa, mas também os judeus no mundo, na história, na Bíblia. Está na Bíblia. Está nas inquisições, está nos pogroms, está no holocausto. Quanto fomos perseguidos, está na tentativa de destruição do Estado de Israel. Falei em 1948, num vídeo, aí um jornalista me corrigiu. Não, foi em 1947. Eu sempre erro alguma coisa. E eu acho isso mesmo. Eu virei ativista, mas eu não sou jornalista, não tenho embasamento. Mas eu falo, eu falo do coração, falo o que eu sei e eu erro muito. E eu queria encorajar as pessoas a errarem também, mas se posicionarem. Se posicionarem e lutarem pelo que elas acham que é certo. e sempre manter a esperança. Que bonito. Lindo. Sandra, muita força na peruca para você, porque ainda temos um período para atravessar. Muito bom você ter vindo aqui e dar a honra da sua presença para a gente. Eu amei. Foi demais. Vou te dar. Ai, estava querendo. Estava desejando. Que capa linda. Está aqui, presente para você. Eu que te agradeço muito por você ser a pessoa que você é. Parabéns. Obrigada. Obrigada a você. Terminamos aqui, gente. comprometido com uma inspiração para você. Muita força na peruca aí do lado de lá da tela que você está vendo, seja da TV, do celular, de onde você estiver vendo a gente. Grande beijo. Beijo, pessoal. Beijo, gente. tchau, 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 tchau Obrigado.